Foi uma semana com maior presença de deputados em plenário, mas a maioria continua preferindo a participação de forma remota. Os parlamentares aprovaram um projeto do Tribunal de Justiça que faz alterações no Código de Organização Judiciária, como, por exemplo, a criação de mais uma função de juiz auxiliar da presidência. Também foram aprovadas matérias da governadoria, como o plano de carreira de praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Depois de muitas discussões e debates acalorados, com vários deputados ocupando a tribuna, foi aprovado o projeto de lei que reajusta salários de professores efetivos do Estado nas categorias P1 e P2 do quadro permanente. No plenário Getulino Martiaga ainda foram realizadas reuniões das principais comissões temáticas da Casa, Segurança Pública e CCJ, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação.